Então, o nosso pedido de oração é que continue nos cobrindo, orando por nós, para que a gente possa ter saúde física, para que a gente possa ter orgulho, para que a gente possa ter mais ousadia, mais coragem. Minha palavra mesmo é ousadia, orando por nós que estamos no campo, para que a gente possa realmente perseverar, não desistir, porque não é fácil, há um preço de nós estarmos aqui, todos os missionários que estão no campo, meu filho mais velho mora no Brasil, Matheus, então não foi fácil deixar um filho para trás, mas como diz Deus, para mim, filha, eu cuido dele melhor que você. Eu falei verdade, eu cuido dele melhor que eu, porque ele está muito bem, né, senhor? Amém. Amém. Há um preço, né, da gente estar distante da família, da gente estar distante da nossa comida gostosa, distante do nosso país, então há um preço a pagar aqui, então a gente precisa de ser sustentado pelas interesses nessa área, né, que não desistir, de ter que ver. De continuar, de continuar, de ter um foco, né, focar, ter esse foco em Jesus, porque quando você tem um foco, pode acontecer as adversidades ao seu redor, mas ela não vai se tirar daquele foco, ela não vai te abater, ela não vai te abalar, porque você tem esse foco, que é Jesus. Então é esse foco que vai nos sustentar, né, e fazer com que a gente avance. Então a nossa oração é essa também, para que haja quebrantamento e arrependimento, porque o avivamento, ele só vem no arrependimento e no quebrantamento. Então, vamos lá.